Música Vamos lá, o Neto do Sesc vai fazer a largada 5, 4, 3, 2, 1 Uma boa prova a todos Música Fiquei muito feliz Foi a terceira etapa que eu estou competindo esse ano Uma eu estive fora Muito contente Honrar sempre a Deus Aos meus patrocinadores A todos que torcem por mim E estou muito feliz Agradecer por esse tempo maravilhoso que Deus proporcionou para a gente Agora vou viajar hoje de madrugada para o Japão É dar um trote de tarde E vamos que vamos, representações Bom, eu estou muito feliz com a terceira vitória do campeonato Foi uma prova disputada mesmo Cheguei junto com a Angelina E isso é bom, tanto para mim quanto para ela Chegar as duas junto ali Batalhando pela vitória Eu estou muito feliz com a terceira vitória do campeonato Eu estou muito feliz com a terceira vitória do campeonato